Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar para vocês a lavadora Panasonic Black 16kg lavando uma carga pequena, na verdade aqui tem duas bermudas jeans e cinco, se eu não me engano, cinco camisetas coloridas na verdade ela já está com água, já está com sabão porque essas roupas aqui são as mesmas roupas do vídeo da lavadora Panasonic Black 16kg o vídeo agitações, que é o vídeo, que foi o vídeo onde eu mostrei para vocês as agitações que ela faz em cada programa então agora eu vou aqui ligar a lavadora ela já está no programa rápido, vou colocar no nível baixo, que é o nível que ela já tem lá de água não tem mais necessidade do que isso ela já mostrou ali que vai demorar 26 minutos em média e vai iniciar então a etapa lavar lembrando que a lavadora não funciona aberta eu fiz ela funcionar aberta para vocês visualizarem melhor o processo porque o vidro da tampa reflete a luminosidade do ambiente mas se você tiver aí com a lavadora, a hora que você abrir a tampa dela, ela vai interromper o funcionamento eu esqueci na verdade, acho que até de colocar maciante, não coloquei mesmo vou colocar aqui um pouquinho opa, nem mostrei a maciante para roupas infantis o tempo já caiu para 22 minutos o tempo já caiu para 22 minutos o tempo já caiu para 22 minutos é muito difícil eu fazer isso, de misturar jeans com roupas coloridas é muito difícil eu fazer isso, de misturar jeans com roupas coloridas mas como eu disse, camisetas coloridas que eu também conheço e também sei que não desbotam e sei que uma não vai passar fiapo para a outra mas o correto é lavar jeans separados de roupa colorida hoje eu misturei aqui porque essas peças eu conheço e eu sei que não vai ter problema em lavá-las junto então a gente está foto det clashando eonta eu fico aqui e agora eu fico com fadas e você pode cuidar de tudo e você pode cuidá-lo e ele vai dar um aprofundado e eu grim�ando então eu vou em fundamental agora interface Vamos lá. Ela já está fazendo a agitação aí para acomodação da carga. Programa rápido, ele é realmente bem rápido. Programa rápido, ele é muito bom. Agora ela iniciou então a drenagem. Programa rápido, ele é muito bom. 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 Obrigado. 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 Esse foi um spray para enxaguar o fundo do tanque. Obrigado. E agora ela vai encher para fazer o enxágue. Obrigado. 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 Agora então ela vai fazer a auto limpeza. Obrigado. 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 Agora então ela iniciou a drenagem. Agora então ela iniciou a drenagem. Obrigado. 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 Bom, pessoal, fim do ciclo Vamos dar uma olhada nas roupas Pegar aqui uma, pegar essa vermelha Pra dar uma olhada nela Olha aí Não tem fiapo de jeans E o jeans, deixa eu catar um aqui Não tem fiapo vermelho Vamos dar uma olhada no filtro Bom, pessoal, a vizinha chamou Mas eu voltei pra mostrar o filtro Vamos ver se dá pra enxergar aqui Eu vou abrir ele pra gente ver Tem um pouquinho só de De fiapo de roupa Vamos ver Se a câmera ajuda, olha aí Tem aqui E tem essa bolinha aqui Bom, pessoal, então é isso Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau